Fala galera, aqui é a Sinara e hoje vamos conferir algumas promoções interessantes que estão rolando nas lojas da Nuvem e na GOC. Entre essas promoções, temos jogos como GTA V, Dying Light, Gears of War 4, The Witcher 3 e Mafia 3. Antes de começar aqui as promoções de hoje, peço que você avalie o vídeo aí com seu joinha. E se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Bom, começando direto aqui, vamos falar das promoções da Nuvem com jogos que vão ter os seus descontos encerrados aí amanhã na segunda-feira. Começando com GTA V Premium Online Edition, pacote que contém o jogo GTA V versão normal e a DLC Criminal Enterprise Starter do modo online. Essa DLC aí, ela te dá alguns benefícios como dinheiro, apartamentos e carros dentro do GTA V online. E essa versão está mais barata do que a versão normal do jogo, então eu recomendo que você compre diretamente através dessa versão. Lembrando que ela não é ativada na Steam, você tem que ativar esse jogo lá no aplicativo da Rockstar Games Social Club, beleza? Mas, mesmo ativando por lá, você vai conseguir jogar normalmente com os seus amigos da Steam, beleza? Bom, GTA V Premium Online Edition está com 57% de desconto, saindo por R$ 32,99. E temos também o GTA III, um dos jogos mais importantes aí de todos os tempos, na minha opinião, que foi lançado em 2002. GTA III está com 65% de desconto, saindo por R$ 5,24. E é uma opção aí de você ter pelo menos o jogo original na sua conta. A ativação do GTA III é feita através da Steam. E também com descontos que vão se encerrar na segunda-feira, amanhã, temos o Dying Light The Fallen Enhanced Edition, que já é a versão que eu vou recomendar. Eu recomendo que você pegue diretamente essa versão mesmo, ela estando mais cara do que a normal, pois ela já possui aí vários conteúdos extras do jogo, beleza? Bom, Dying Light The Fallen Enhanced Edition está com 70% de desconto, saindo por R$ 38,99. E a ativação é feita através da Steam. Agora temos alguns jogos aqui que eu separei, que vão ter os seus descontos encerrados na terça-feira. Começando com Kalfdut Advanced Warfare Standard Edition. Nossa, da hora esse trailer aqui em nuvem. Bem da hora esse trailer, hein? Vamos ver se o outro funciona. Sensacional, hein? Muito bom esse trailer em nuvem. Bom, Kalfdut Advanced Warfare está com 70% de desconto, saindo por R$ 29,99. E a ativação desse jogo é feita também através da Steam. Temos outro jogo de Kalfdut, que é o Kalfdut Black Ops 3. Tinha uma galera aí esperando desconto bom aí ultimamente. Pelo menos na Summer Sale tinha gente esperando um bom desconto desse jogo. Temos agora aqui na nuvem. Black Ops 3 está com 80% de desconto, saindo por R$ 39,90. E a ativação também é feita através da Steam. E o último jogo aqui das promoções da nuvem é o Gears of War 4, que está com 79% de desconto, saindo por R$ 29,99. E a ativação de Gears 4 é feita também através da Microsoft, da loja da Microsoft, né? Para PC. Lembrando aí que eu já fiz um vídeo aqui recentemente sobre as promoções que estão rolando na loja da Microsoft. Tem uns jogos bem interessantes lá, por exemplo, Resident Evil 7 saindo por R$ 20,00. É o melhor preço que o jogo já teve para PC. E também temos o Game Pass por R$ 1,00 no primeiro mês. Eu já fiz um vídeo explicando sobre tudo isso aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, beleza? O título do vídeo é o Game Pass por R$ 1,00, beleza? Bom, agora vamos pular diretaça aqui para as promoções da GOC. Aqui na GOC é o seguinte. Temos promoções aí que vão se encerrar na segunda-feira e também promoções que vão se encerrar na terça-feira. Então, obviamente, vamos começar falando das promoções que vão se encerrar na segunda-feira. Vou abrir aqui a página que eu já tinha deixado separado. Página aberta, vamos para as promoções. Deixa eu aumentar o zoom aqui que está muito pequeno. Peraí, peraí. Assim está bom, né? Eu não vou abrir cada página do jogo porque senão vai ficar muito longo aqui o vídeo. Vamos falar aqui rapidamente. Começando com The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, que está no seu melhor preço também já registrado. R$ 30,00. Lembrando que essa versão possui todo o conteúdo do excelente jogo The Witcher 3. E foi lançado também o trailer do The Witcher na Netflix, que vai ser uma série baseada nos livros. Ela não vai ser baseada nos jogos, não tem nada a ver com jogos. Vai ser baseado inteiramente nos livros de The Witcher. E, cara, o trailer ficou sensacional, velho. Nossa, eu fiquei toda arrepiada assim daquele trailer. Mano, recomendo muito que vocês deem uma conferida no trailer. Eu vou deixar o link desse trailer aí, caso você ainda não tenha visto, aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, The Witcher 3 por R$ 30,00. Temos aqui o The Witcher 2 por R$ 5,00. The Witcher 1 por R$ 2,00. Temos aqui Kingdom Come Deliverance por R$ 34,89. Temos aqui Katana Zero por R$ 23,00. The Messenger por R$ 26,59. Continuando, temos Shadow Warrior 2 por R$ 18,00. Shadow Warrior 2013 por R$ 17,00. Absolver por R$ 22,00. Mount & Blade por R$ 6,00. Ah, mais o que aqui? E temos os três jogos aqui da franquia de Sea Dogs, saindo por R$ 2,39. Agora vamos para os descontos que vão se encerrar na terça-feira. Temos aqui a franquia de Bioshock, começando com Bioshock Infinite Complete Edition por R$ 32,29. E o Bioshock 1 e 2 Remastered por R$ 9,89. Lembrando que essas versões remasterizadas aqui, elas já possuem o jogo original embutidas nelas. Então você pode comprar aí sem medo, que provavelmente esses jogos vão funcionar no seu computador. Temos Mafia 3 por R$ 22,00. Mafia 2 por R$ 11,00. Tá bacana. E Mafia 1 por R$ 40,00. Eu não sei porque que Mafia 1 é tão caro nessa loja. Na Steam, esse jogo aqui geralmente sai por R$ 16,00 ou R$ 18,00. Mas aqui na GOC ele sempre sai por mais de R$ 36,00 nas promoções. Então, recomendo você passar longe aí do Mafia 1 aqui na GOC. Temos o X-Kun Enemy or No Complete Pack por R$ 40,00. Temos dois jogos da franquia de Seed Mears. O terceiro jogo por R$ 1,99. E o quarto jogo, The Complete Edition, sai por R$ 11,00. Temos aqui também os jogos clássicos aí da franquia de X-Kun. Sai por R$ 1,99. Esse X-Kun Apocalypse aqui é um jogo que eu joguei bastante. Inclusive, eu tenho até um CD original dele ainda. Eu não sei se funciona ainda. Vou testar qualquer dia. Mas eu tenho até um CD original desse jogo ainda guardado aqui da época. Cara, é um jogo que eu gastei boas horas aí jogando. E temos basicamente somente esses jogos com descontos aqui na GOC durante o final de semana. Lembrando aí que está rolando a Summer Sale na loja da Green Man Gaming. Onde tem bastante jogo interessante com desconto. E também está rolando umas promoções de jogos grátis para quem gastar dinheiro na loja. O link do vídeo sobre essa promoção vai estar aqui na descrição, beleza? Na descrição também deixei um link onde eu explico tudo sobre o novo GOC Galaxy 2.0. Que é uma plataforma aí que promete unificar todas as lojas em um lugar só. Deixar todos os jogos da Steam, da Epic Games, da Uplay, da GOC. Tudo em somente um lugar. Eu tive o privilégio de testar essa nova plataforma que ainda está em beta. E cara, eu gostei bastante. Eu vou deixar o link do vídeo que eu vi explicando sobre ela também na descrição, beleza? E se você gostou desse vídeo aqui e se ele foi útil para você, peço que contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aí caso seja a sua primeira vez aqui no canal, beleza? Vejo vocês aí na próxima e falou! Até mais!